Música E a falta envolvente que mexe com a mente De quem tá presente Ela vem assaliente Fica louco quando se joga com a gente E a falta envolvente que mexe com a mente De quem tá presente E ela vem assaliente Fica louco quando se joga com a gente Vai com Dumbu Tatam Vem com Dumbu Tatam Vai com Dumbu Tatam Vai com Dumbu Tatam Vem com Dumbu Tatam Mexe o Dumbu Tatam Bate o Dumbu Tatam Vai com Dumbu Tatam Vai com Dumbu Tatam Que parada é essa? Vai com Dumbu Tatam Vem com Dumbu Vem medalhista, vem medalhista Vai, vai, vai Tamo junto, hein E essa turma da pregadeira vai E a falta envolvente que mexe com a mente De quem tá presente Ela vem assaliente Fica maluco se joga com a gente E a falta envolvente que mexe com a gente De quem tá presente Vem medalhista, vem medalhista, vem medalhista Vai, vai, vai Vai com Dumbu Tatam Vem com Dumbu Tatam Vai com Dumbu Tatam Vem com Dumbu Tatam Boa noite galera Começa mais um programa Portal do Sucesso na sua web Na sua televisão Gente, eu tô vermelha, viu? Me botaram pra dançar essa música Eu tive que virar de costa Meu marido vai me matar Beijo, meu marido cinésio A galera toda aí que assiste A um programa Portal do Sucesso Todas as terças-feiras Das 18 às 19 horas Esse programa maravilhoso Que hoje tá muito alegre Muito feliz Com muitas atrações E a sua terça-feira Como é que tá? O seu final de terça-feira Como é que foi a sua segunda? Como é que foi o seu final de semana? Foi maravilhoso? O meu foi maravilhoso E agora tá mais ainda Um abraço pra todos os telespectadores Que assistem aqui o programa Portal do Sucesso Todas as terças-feiras Das 18 às 19 horas Eu sou a Sara Rodrigues Muito obrigada pela audiência de todos Aqui pela TV Sinec www.tvsinec.com.br E palmas pra esses balharinos lindos Cadê a voltinha da Niki? Tá voltinha, mulher? É linda demais Vou te falar que tu já tá um sucesso Na internet As visualizações Deve muito a Niki E o meu amigo Buba Dá uma voltinha, Buba É Pras meninas Gente, dança muito Dança E falta uma aqui, né? Cadê a outra balharina? Cadê? Cadê ela? Dá uma voltinha Olha ela, linda, maravilhosa A Tati A Tati quebrando tudo Quebra tudo, minha linda Solta de novo Solta de novo Porque eu quero a Tati aqui Vem aqui, Tati Vem aqui Rebola Rebola essa bunda, mulher Rebola esses buchos Vai, vai Vai De costa, de costa De costa Quero ver tu rebolar Vai pagar minha dívida Uau Sucesso Vai Eu tenho que aprender rebolado, gente Eu tenho que aprender rebolado, gente Quebra tudo, Tati Eita, mulher Uma hora eu aprendo, gente Tá difícil Eu aprendo, né? Eu aprendo, né? Parabéns, Tati Parabéns E, Nick Quem quiser contratar Esses bailarinos maravilhosos Porque só aqui no programa Portal do Sucesso Os melhores bailarinos do Brasil Vou te falar, viu? Muitos elogios Parabéns, Nick Parabéns Fala alto Que é pra galera se escutar E fala boa noite Pra galera que tá assistindo em casa Boa noite Boa noite a todos os fãs Eu agradeço imensamente Os que curtem Os que gostam Mesmo que não gostam Não tem problema, não Pra contratar o trio maravilhoso aqui É 957404790 Em especial hoje Eu vou mandar um beijo Pra todos os meus fãs E o meu marido que tá assistindo Opa Senão ela apanha Se ela não mandar um abraço Pro marido Ela vai apanhar, né? Que eu também Já mandei um abraço pro marido E comecei rebolando a bunda Ave Maria Os glúteos Glúteos Não é nem isso, né, Sara? Ela tá me mafiando Por conta de eu abraçar o Lucas Meninas Deu nada com o Lucas Nunca tive Gente, ela é casada, viu? Ela é casada Sinto muito, menino Sinto muito Ela é casada Mas é linda, maravilhosa Muito obrigada, Niki Muito obrigada a todos os bailarinos aqui Maravilhosos E você que assiste sempre aqui O programa Portal do Sucesso E eu vou te falar Aqui o programa Portal do Sucesso é assim Sempre animado Sempre pra cima E eu quero agradecer vocês aí Do Jornal Boa Leitura E o meu amigo Gilberto Gente, tá faltando Tá faltando gente aqui, né? Tá faltando? Olha, eu vou te falar Que a Sana Rodrigues Sem esses dois Não tem como Eles viajaram O Lucas e o Irã, né? Todo mundo que assiste aqui O programa Portal do Sucesso Já sabem que tem Mais dois apresentadores Só que eles hoje Me deixaram sozinha Sumiram Você viu ele por aí, Niki? Você viu? Para a nossa alegria Ai, estão batendo na porta Estão batendo? O que é isso? Estão batendo na porta? Gente, é o estúdio O que é isso? O que é isso aqui? Que bagunça é essa? Não dava Não dava Que bagunça é essa? Ei Que bagunça Oi, Sara Desculpa Que bagunça é essa? Pelo amor de Deus Ai, Sara, desculpa Ai, meu Deus Ô, Sara, desculpa Chegamos atrasado O avião faltou gasolina, Sara Acabou a gasolina lá em cima Eu tive que pegar um paraquedas Desculpa, tá, gente? Desculpa Ai, meu Deus O que está acontecendo? Peraí O que é isso? Meu Deus do céu Gente, eu ganhei da fã Isso aqui, ó Peraí, peraí, peraí Onde você está? Você ganhou isso da fã? Ganhei da fã Meu Deus do céu, o que é isso? Não dá pra mim? Então é pra você Não, não, é meu Não, é meu Não briga com a gente, não Não, eu trouxe queijo pra você de Minas Eu vou te falar É sério, Sara O chicote O quê? O chicote vai estralar hoje aqui Como assim? Porque eu não aguento mais isso Por quê? Esse Lucas aqui Tá levando meu amigo Iram pro mau caminho Eu? Mau caminho? Sara, eu tô preocupada Você não vai demitir a gente não, né, Sara? Eu vou ser obrigada Porque não tem como, gente Não, não faz isso, Sara Eu preciso de vocês aqui no programa Sara, o pessoal de Minas te adora O pessoal do Rio de Janeiro te mandou milhões, milhões, trilhões de beijos, Sara Muitos me falaram até que a mulher mais linda que tem no programa é você Ah, é? É, tá bom Tudo bem? Podemos continuar com você? Pode, pode Eba! Bate aí, bate aí, bate aí E eu falar pra vocês, vocês trouxeram alguma coisa pra mim? Com certeza Porque se não trouxeram nada, pode voltar Não, a gente trouxe Beijos Não, não só beijos, né Nós trouxemos uma coisa que você não vai Tipo, o melhor presente da sua vida O melhor presente da minha vida? É Meu filho Não, além do seu filho É um outro presente Dinheiro Outro, outro, outro presente Melhor ainda Minha família Quase Nós trouxemos Eu e o Irã Coisa boa, rapaz Eu vou matar vocês Vocês estão me bagunçando Voltamos, gente Gente Gente, ó, vou te falar Voltaram com alegria Que eu vou te contar, né Mas foi tanto presente Mas eu não gostei muito de uma coisa Eu quero saber de uma coisa Vamos parar tudo Gente Vamos parar tudo Porque aqui é quase o programa do Ratinho Beijo, Ratinho Vamos parar tudo Que eu quero saber uma coisa Porque a galera da live aí Tá perguntando Vocês dois Dormiram no mesmo quarto? No mesmo quarto Na mesma cama? Não na mesma cama Jamais eu autorizaria um negócio desse Agora uma coisa que eu não gostei Eu sou um homem sério Eu Eu jamais iria aceitar qualquer tipo de Sabe? De bagunça Porque o hotel que a gente estava É um hotel onde hospeda artistas Top Top Um abraço pro pessoal Como que é um hotel? Aliás, o hotel do Rio de Janeiro Que nos hospedou Foi o hotel Best Western Palace Copacabana Nós ficamos no último andar Chique demais Mas eu vou te falar uma coisa Vocês estão com cara De quem aprontaram muito Muito Porque a pessoa quando apronta É desse jeito Chega Elogiando Falando bem Obrigado Eu não aguento mais Porque esse cabra aqui Gente Ele ronca Parecendo uma descarga desarranjada A noite inteira Roncando esse cabra Eu não aguento Não dava pra ir dormir uma noite Sara Eu estava muito cansado Porque eu dormi direto Não vi nada Eu só sei que tinha tanta fã no hotel E daqui a pouco já estava Ela no apartamento lá em cima Estava subindo com segurança As fãs estavam invadindo o quarto Gente Falei Está virando bagunça Mas não muda de assunto não, viu? Porque vocês não me responderam direito Se vocês dormiram na mesma cama Não dormimos na mesma cama Na mesma cama não, né? Eu tenho como comprovar Para de passar na minha frente Ainda Não, não tem como Mas Sara Foi maravilhoso o nosso passeio Foi muito bom Vamos falar sério agora Fizemos matéria lá em São João Del Rey Cidade maravilhosa Uma receptividade de primeira Que legal Pena, pena que você não estava junto Mas o pessoal te mandou abraços Beijos Beijo, beijos São João Del Rey Um abraço Minas Gerais Adoro Também no Rio de Janeiro Rio de Janeiro também Um abraço Gente Todos da live aí Um abraço Muito obrigada Compartilha a nossa live Tá bom? O programa é assim, viu? A gente brinca mesmo Temos que brincar sempre, né? E esse programa é divertido Mas também Tem muita música romântica Apaixonada E hoje eu vou começar cantando Posso? Pode, mas antes, Sara Eu quero mandar Um grande beijo Para a Andréia Ela mora em Rio das Pedras Nós estivemos lá na casa dela Ela recepcionou a gente Com um baião de dois Maravilhoso Estão assistindo o programa E a gente está muito feliz Com a receptividade De primeira Olha, eu estou encantado Com o povo de Minas E também com o povo do Rio de Janeiro Opa Muito obrigada, gente Muito obrigada Vou te falar que eu senti falta Falando sério Eu já senti falta de vocês aqui E queria estar lá junto com vocês Mas não deu, né? Mas qualquer dia eu volto lá também Com certeza Quero ver essas fãs Beijo Beijo a todas as fãs aí Do programa Portal do Sucesso Um abraço Eu quero te mostrar uma coisa Que você vai Eu quero dar um pouquinho De risada com o público O que eu tive que aguentar Lá no hotel Junto com esse aqui Sim, cadê? Porque eu fiz questão de gravar Para vocês verem Como parece descarga desarranjada Roncando de noite Que eu não aguentei Eu não aguentei Cuidado A próxima viagem Você vai ficar no quarto de baixo E eu não de cima Por favor Vê se vocês conseguem ouvir em casa Não dá para escutar não Está muito baixo Dá assim É um urso É um urso Gente, ele fazia assim De noite Gente, como você consegue Você deve ter esponja no nariz Não é possível, cara Não é possível É um urso É um urso Vamos cantar um pouquinho, gente Para o Bruno ficar animado Canta para ficar Mas a gente queria que você cantasse para a gente Opa Pode cantar Estamos juntos Vamos lá Então no portal do sucesso Sara Rodrigues Vamos lá, gente Daqui a pouquinho tem mais atras Coisa boa Muito obrigado Apaixonado Que eu estou apaixonada De malas prontas no meio da sala Meu coração batendo acelerado Meu coração batendo acelerado Se acabando o nosso romance Tantos momentos tão apaixonados Eu sei que sempre muito nós erramos Mas é errando o que a gente aprende A água nunca corre contra o rio Nada é mais forte que o pensamento Não se encontra um grande amor a qualquer hora Só quem ama é que sabe perdoar E se descobrir que ainda me ama Desfaz as malas Vamos recomeçar Se chegou a esse ponto Você já está indo embora Pense antes de sair Da porta pra fora Não quero te ver Saindo Mas se resolver Ficar Quando eu voltar Na rua Se estiver aqui Eu vou te amar Todo mundo arrochando Obrigado, obrigado Vocês são todos bem-vindos No programa Portal do Sucesso Não se encontra um grande amor A qualquer hora Só quem ama é que sabe perdoar E se descobrir que ainda me ama E se descobrir que ainda me ama Desfaz as malas Vamos recomeçar Se chegou a esse ponto Se chegou a esse ponto Você já está indo embora Pense antes de sair Da porta pra fora Da porta pra fora Não quero te ver Saindo Pense antes de sair Se estiver aqui Eu vou te amar Eita Quando você começa a me elogiar Quando você começa a me elogiar Pode contar que aí tem dívida Eu não me lembro de ter dívida Não, não Mas as dívidas antes da viagem Conta? Conta Ah, pensei que era Uma viagem ou passou Não tem problema Olha, e vamos continuar Esse programa maravilhoso Lindo Vou te falar que pra mim É um prazer ter você aqui de volta É um prazer E ao mesmo tempo Um desprazer Uma coisa que eu mais gosto De você é a sinceridade Essa mulher aqui é sincera Tá bom, viu? Beijo, meu Ó, vou te falar Beijo, viu? Não, vamos dar um abraço Bem emocionante aqui Nossa, Deus Coisa boa Meteu o microfone aqui Na minha boca Quase quebra meu dente Daqui a pouco eu vou ficar banguela, viu? Eu amo esse homem Eu amo Amo demais A gente se ama tanto Que ela me manda Um mensagem assim de bom dia Acorda, miserável Levanta essa bunda dessa cama Também acorda Uma hora da tarde Nunca vi um negócio desse Gente, eu acordo meio dia Porque é um horário assim Bom pra gente levantar Comer alguma coisa E depois dormir de novo Ah, é? Aham Entendi Sara, no hotel lá no Rio de Janeiro As fãs chegavam pra ver esse homem Ele tava dormindo Ele saia jogando cueca pro lado Lavando o corpo Nossa, eu corria Procurando escova E as fãs desesperadas Na porta do hotel Pra ver esse homem Você sabe que a Niki Tava falando ali Que são tudo malucas Essas meninas Gente Ó, vou falar Ó, gente A Niki Niki, vem aqui pra frente Gente, a Niki É conhecida no Brasil inteiro Adora fazer bullying Ó, tinha tanta fã no hotel Gente As meninas só falavam pra mim Para de agarrar a Niki Não falava nem da Tati Nem do Bubba Só falava da Niki O que que acontece com você, Niki? Não é possível Meninas Prestem atenção Pra não ter erro mais Eu sou só amiga do Lucas Aquela amizade colorida Para de graça Não temos nada Amo vocês, tá? Mas eu não tenho nada com o Lucas Eu sou casada É, gente Ela é casada Pronto, gente Ó, eu vou te falar Eu também defendo a Niki, viu? Porque eu vou te falar É, tá aqui, ó Tá aqui a aliança Casada, tá, meninas? Pensa numa mulher santa Lembra o que eu falei pra vocês? Ela é casada Que não tem nada Ó, ela é casada Ao contrário da Tati Que a Tati sim Eu dou uns pega Pode vir aqui, Tati A Tati sim A gente geralmente lá no camarim Ela abusa e faz tudo o que quer, né? Tudo o que eu quero Viu? Aí, ó Ô, Lucas Eu tô só olhando pra você Oi, oi, Sarinha Eu vou arrumar o meu chicote aqui O chicote vai estralar Gente, eu prometi Eu vou trazer esse chicote aqui no programa Pro chicote estralar Porque agora Oi Além de vai estralar nas suas costas Eu vou chamar um cara aqui Que ele vai arrebentar nesse programa Vamos lá Vamos chamar ele O topete dele eu já gostei Um cara romântico Canta muito, tá? Já veio aqui no programa E hoje vai arrebentar Com música nova E ele me falou um negócio Que se a audiência subir Ele vai dar essa bota dele Autografada pra mim Ele falou pra mim Foi? Posso chamar ele? Pode chamar Vem aí, ele E avançar Arrebenta Beleza, Sarinha Simbora Fazer uma pergunta pra ele Ele gosta de meia bota ou bota inteira? Oi? Você gosta de meia bota ou bota inteira? Só meia, só Busca nova, Sarinha Simbora, e avançar O portal do sucesso Saí de casa Saí de casa Tinha apenas a ser sede Minha mãe chorava Me pedindo pra ficar Meu pai calado Sem dizer uma palavra Vi do seu pranto Uma lágrima derramada Vivi sozinho Na cidade imponente Vi tanta gente Sem ninguém Pra começar Não tem valor Só quis se ver Na rebeldia Meu pai se ia Escuta que eu vou te falar A vida dura Dura muito mais Pra quem é mole Mulher não chora E logo ele vai voltar Filhos do mundo Você sabe A gente cria E lá um dia Nós temos que estar De dez irmãos Eu sempre fui o mais levado Fui castigado Caí pra levantar Desde criança Trabalhei de som a sol Viajei néguas De magrela pra estar Nada compara A solidão que eu encontrei Nesta cidade Onde ninguém é de ninguém Depois dos anos Nasci um fruto meu Ano seguinte Os anjos Meu pai levou E olha o que está Aos meus irmãos Reportei Não sei de onde Forças consegui tirar E fui sozinho Incapaz e impotente Naquela hora Que o mundo Acabava Fui caminhando Pra encontrar A direção E o fruto meu Eu carregava Pelas mãos Faltou coragem Caí e levantei Tenho certeza Por ela Não vai rejei Faltou coragem Das vezes Então chorei Tenho certeza Por ela Não vai rejei Passar no programa Portal do Sucesso Adorei essa música nova Parabéns Isso Essa é a minha mais nova música De trabalho Uma história verídica Real da minha vida E agora do meu novo disco Estou lançando Próximo dia 11 De novembro agora Que legal Chama-se Destino O nome do meu CD também E composição É a minha composição Parabéns Parabéns Muito legal mesmo Na verdade Essa música fala A minha vida A trajetória de todos nós Conta a vida de todos nós Muito bonita Muito bonita Adorei Adorei mesmo E encaixou muito na sua voz Obrigado mesmo Você mudou um pouco O estilo É porque Antigamente você estava Muito no romântico Bem romântico Ainda romântico É porque Essa música É como ela conta A história De todos nós A maioria de todos nós Sim No dia que Você sai de casa Quando você sai de casa Eu sai de casa Com apenas 17 anos É difícil para todo mundo Para todo mundo Para um jovem Eu Tive dez irmãos Da minha mãe Se contato Meu pai Teve mais oito Então Fui criado Dez irmãos E de repente Eu tenho que sair Com 17 anos Então é muito difícil Se deparar Numa cidade grande Sozinho Com certeza Ainda mais que Nossa mãe Cuidava muito da gente O Irã também quer falar Vem aqui Irã Rapaz Tu canta demais Parabéns Teu trabalho maravilhoso Obrigado Além de cantor Sara Esse homem é muito inteligente Opa Obrigado Ele faz o projeto De cenários Inclusive O cenário Do festa popular Do Nerivan Fui eu que fiz Sério Essa eu não sabia Eu sabia que ele mexia Com essas coisas É o mais novo Agora O atual Fui eu que fiz Sério Parabéns Eu fiz tantas outras TVs Também do programa do Leleco O Leleco Na SGT Canal 48 É bom que já faz A meia chandagem De tudo aqui Depois ele paga o cachê Para a gente Vamos cantar mais uma Podemos sim Apaixonado também É também Essa é uma versão Que eu fiz Também do meu novo CD A gente vai lançar agora Dia 11 Inclusive Convidar vocês Todos vocês aqui presentes Que estejam lá no dia 11 No barracão Da escola de samba Do Piquiri Como é que chama mesmo Barracão Da Bom Da escola de samba Do Piquiri mesmo É isso mesmo Tá bom Do lado da Marginal Do lado da Marginal O endereço está no flyer Na internet Só procurar no meu Facebook No Instagram Que está lá o endereço Direitinho bonitinho Queria convidar todos A partir das 21 horas Então canta mais uma música Para a gente E avançar No programa Portal do Sucesso Sucesso Ivan Sá E toda vez que eu escuto Sua voz Esqueço o mundo E passo a pensar em nós Sei Entre nós Só acabou pra você Vamos ser felizes Só nós dois Deixa eu te levar Pra bem longe daqui Deixa eu te amar E se não é nosso fim E sei que errei Em te magoar Deixa eu te amar De novo Deixa eu te provar O tempo passa Parece machucar E as lembranças Não consigo apagar Sei Pagoei Mas agora estou aqui Pede perdão Pede perdão Outra chance Escuto vozes Escuto vozes Que me lembram você Vozes que mexem Eu sei que errei Eu te magoar Eu te magoar Deixa eu te amar De novo Deixa eu te levar Pra bem longe daqui Deixa eu te amar E se não é nosso fim Eu sei que errei Eu te magoar Deixa eu te amar De novo Deixa eu te provar Deixa eu te amar 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 Obrigado, Sarinha Eu que agradeço Cadê as palmas da galera aqui? Ivan Sá Mais uma música apaixonada Vou te falar Você combina muito Com a música romântica Apaixonada Obrigado, obrigado Então, reforçando aqui Mais uma vez o convite Dia 11, grande encontro Dos canudenses Lá na Zona Norte Próximo da Ponte Piqueri Pega lá o endereço No meu Facebook Estão todos convidados A partir das 21 horas E quem quiser contratar Ivan Sá Como é que faz? É o 983903311 E as redes sociais WhatsApp, né? Meu celular E nas redes sociais Oficial Ivan Sá O Instagram E no Facebook Mandar um beijo pra Eva, né? Tá sempre Sempre assistindo Sempre assistindo Sempre positividade, né? Beijão Eva Ela tá sempre dando força pra gente Beijo E vou te falar É fã Sua sempre Tá sempre compartilhando lá Obrigado É verdade Ela vinha me dar uma força Já vem um tempo Que ela vem me dando uma força grande Sou muito grato a ela Beijo, Eva A gente boa demais As nossas músicas Na rádio dela Na web, né? Muito bacana É legal mesmo Fico muito feliz por isso Obrigada pela sua presença Cadê as palmas A galera aqui presente Ivan Sá É, gente É música romântica Apaixonada aí Pra toda a galera apaixonada Que assistem aqui Sempre o programa Portal do Sucesso Tenham abraços pra mandar aqui Viu? Manda abraço pro meu amigo José de Lima Do jornal União São Paulo É a jornal ABC Vários jornais E também mandar um abraço Pro Jorlande Souza Que está assistindo a gente Fã do programa Portal do Sucesso É meu fã Muito obrigada Viu, Jorlande Mel que paiva Da página Sucessos do meu Brasil E também essa página aí Do jornal Boa Leitura Essa página maravilhosa Muito obrigada Meu amigo Gilberto E também mandar um abraço Pro Milton Ribeiro Miguelzinho Que está assistindo a gente E também toda a galera Do bonde Do forró Juliana Todos Ó, abraço DJ maluco E também quero mandar um abraço Pra Ramon É, que está aqui Dando uma força pra gente E o Almir também Muito obrigada Muito obrigada A nossa força aí Viu, gente Muito legal E, ó O Irã Tem um recadinho aí Pra galera O Irã E o meu amigo Lucas Marques Corta pra eles Andréia Cortou Esta é a dupla Do Portal do Sucesso Invadindo aí As Casas das Fãs Qualquer parte do Brasil Né Lucas Como é que faz Pra participar Vamos supor que uma fã Está lá no estado de Curitiba E quer a presença do Portal do Sucesso Lá Como é que faz? Ou Curitiba Ou Goiânia Ou qualquer cidade É simples, fácil e rápido Manda e-mail para Programa Portal do Sucesso Oficial Arroba Gmail.com Um e-mail contando a sua história Se você é fã Ou minha Ou do Irã Ou da Sara Nós vamos Nós vamos Para qualquer lugar Desse Brasil Fazer um encontro Na sua casa Juntinho com você E aliás De aproveitar Agradecendo A família Da Ana Luíza Que ganhou a promoção Foi a primeira Que ganhou a promoção Fomos na casa dela Foi incrível E hoje É aniversário Da Arninha Então Arninha Parabéns Parabéns Arninha Muitas felicidades Que Papai do Céu Continue dando esse brilho Que você tem na sua vida E que o abraço Que eu te dei Aconteça muito mais vezes Linda Arninha Foi emocionante Gente Olha Eu confesso para vocês Eu sou difícil De chorar Mas no encontro Do Lucas Max Com a Arninha Em São João Del Rey Eu fui o câmera E chorei Chorou demais Muito emocionante Vale a pena Vocês ficarem de olho No Portal do Sucesso Para ver esta incrível Matéria O encontro do Lucas Max Com a Arninha Lá em São João Del Rey Minas Gerais Logo logo estará no ar Beijo Arninha Um abraço grande também Lucas Pessoal do Matéria Rima Lá de Diadema Mandaram o CD aqui O CD Pessoal do Matéria Rima Um grande abraço Para vocês A Roberta O Joe Todo mundo lá do Matéria Rima Mandar um abração também Para o pessoal Lá que trabalham No escritório da Andresa Andresa Que vai estar em breve aqui Vai estar em breve a Andresa É linda de mar da conta Mandar um abraço também Sabe para quem? Ela que arrebentou A semana passada Renata Tardoni Arrebentou Aqui no Portal do Sucesso Foi maravilhoso Sabe quem também está ali Na live Mandando beijo? A Ariane Que foi com a mãe dela E o padrasto Lá no hotel Nos vê também E a Andresa Então beijo Então beijo para todas as fãs E a Amália também Foi lá Está tudo bem aí meus amigos? Muito bacana Tudo ótimo Um abraço também Sabe para quem? Para o pessoal da revista Expressão Lá do Grande ABC Em breve vão estar com a gente aqui Fazendo uma super matéria Vai ser muito legal Eu acho que o povo Cansou de olhar para a nossa cara Fá a favor de focar Naquela loira linda Lá que nem eles Estão aguentando mais Sara É com você aí no palco Obrigada Obrigada Meus amigos Lucas Marques Irã Tentação O programa é ao vivo É assim mesmo Então quero que esses balharinos tops Aqui do programa Portal do sucesso Dançem mais para essa galera linda Aí no Facebook Que curtam Portam esses balharinos tops Aqui ó Alô galera do Facebook Que mexe com a mente De quem tá presente Mas a minha saliente Fica louco Quando eles se jogam com a gente É a falta de momento Que mexe com a mente De quem tá presente Mas a minha saliente Fica louco Quando eles se jogam a gente Vem Vai com o bumbum Na minha saliente E a novinha saliente, fica maluco e se joga com a gente A foto envolvente, mexe com a gente, de quem dá presente Vem novinha, vem novinha, vai, 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 vai Vai com o Bobo Tata, vem com o Bobo Tata Vai com o Bobo Tata Vai com o Bobo Tata Vem com o Bobo Tata Vai com o Bobo Tata Vem com o Bobo Tata Gente, literalmente Eu não dou pra dançar funk, viu Eu sou uma graça, meu Deus Dá risada não, André, que eu te mato Ai, paguei Ó, gente, ó, você quer ficar o baco e o mico aqui, né Vem aqui, Lucas, vem aqui Ô, Lucas, vou te matar Nossa, você fazendo bumbum tantã Não tem pra ninguém, gente Eu preciso de um chicote, Andréia, por favor Me arruma um chicote pra me matar ele Gente, ó, eu tenho muito orgulho de trabalhar com uma loira assim, viu Pelo amor de Deus, rapaz Ah, é verdade Oi? Solta a música mais um pouquinho, por favor É, gente Lucas Marques rebolando Homem tem que ser gostoso pra dançar essa música Não é o meu caso Vai Vai Rebola a bunda aí Vai 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 Lucas A bunda é pra frente ou é pra trás? A bunda? Tá caindo a audiência, calma, calma, não, não Tá caindo a audiência, pelo amor de Deus Não, não, para, para, para Ainda bem que hoje eu lembrei de pôr uma calça que não esteja rasgada Porque geralmente, rapaz, só que se eu baixasse não ia dar certo Mas tá bom, vamos chamar mais uma atração aí Vamos Essa atração, tava tocando em todas as rádios? Gente, ele parece com Wesley Safadão no começo da carreira, não parece? Rapaz Meu Deus Olha, eu vou te falar Olha, tu tem uma cantada no homem? Não Eu não posso perder um, eu não posso Eu não posso perder Mas quando você quiser falar no meu vídeo, pode Tem um cara que tá te assistindo que, sei não Sinésio Beijo, seu lindo Vamos chamar ele Ele é bonito mesmo E veio aqui pra arrasar no programa Portal do Sucesso Já está tocando em várias rádios E vou te falar, o vídeo dele tá bombando na internet com essa nova música Ele vem aí Max Fernandes O forrózão do cabeludo Manda bala Eu sou vaqueiro estourado Eu sou desvarenciado Eu derrubo o banho a praxear Não vinha logo Grita Vaqueiro estourado Eu já fiz minha inscrição Já tá tudo programado Chega o fim de semana Errou, derrubo, agado O réboque já tá pronto Cavalo preparado Sou raqueiro de verão Banqueiro arrojado Bebo este doze ano Cheio em Red Bull Mas não vinha logo Vira no som da praxeiro Eu sou vaqueiro estourado Eu sou desvarenciado Eu derrubo o banho a praxear Não vinha logo Grita que vaqueiro estourado Eu sou vaqueiro estourado Eu sou desvarenciado Eu derrubo o banho a praxear Não vinha logo Grita que vaqueiro estourado Eu já fiz minha exceção Já tá tudo programado Chega o fim de semana Errou é derrubagado O rebote já tá pronto Carvalho preparado Sou vaqueiro diferente Vaqueiro arrojado Bebo risco de 12 anos Gelo e Red Bull Mas não vinha logo Pira no som da Pajero Eu sou vaqueiro estourado Eu sou desvareciado Eu derrubo bolha pra xia Não vinha logo Grita que vaqueiro estourado Eu sou vaqueiro estourado Eu sou desvareciado Eu derrubo bolha pra xia Não vinha logo Grita que vaqueiro estourado Eu sou vaqueiro estourado Eu sou diferenciado Eu derrubo o boi da pachia As nauquias logo grita Que vaqueiro estourado Eu sou vaqueiro estourado Eu sou diferenciado Eu derrubo o boi da pachia As nauquias logo grita Vaqueiro estourado Chama seu menino Chama seu menino Abaportene E manda apanhar o vaqueiro cabeludo Eita, vaqueiro estourado É o forró do cabeludo Adorei o forró do cabeludo É o Wesley Safadão? Ô, Sarinha, quem me dera ser O Wesley Safadão tá fazendo sucesso Que ele tá, um cara que eu já tive um prazer Em 2014, cantava numa banda muito famosa Que eu não posso falar o nome da banda É claro que eu tenho que divulgar meu nome Em 2014 eu tive o prazer de abrir o show do Wesley Safadão Conversei com ele, ele fez vídeo pra mim Mas se Deus quiser Pelo menos a conta dele era legal Só a conta dele que eu queria Bonito eu já sou, falta a conta dele Ai, ai, meu amigo Vou te falar, tu faz sucesso demais na internet E essa nova música Esse novo trabalho Porque antigamente você era de outra banda E agora é um trabalho solo Bonito demais, você canta muito Isso é inexplicável mesmo Ô, Sarinha, eu tô muito feliz agora É o seguinte Pra quem não me conhece, eu vim do Nordeste Como da outra vez que eu falei Trabalhei em várias bandas grandes Já tive empresário bom E aqui, Irã? Ônibus com minha foto Hoje, graças a Deus Eu vim pra São Paulo pra outro projeto Eu vim aqui com outro projeto Mas graças a Deus Depois que eu botei a minha carreira solo Max Fernandes Forró do Cabeludo A galera tá me abraçando Me ajudando Agora tô com dois empresários Bruno Santos Leonardo Reis Clube Vai Cabeludo Um abraço pro meu fã Clube Vai Cabeludo Mais de 50 pessoas Onde o Cabeludo tá Todo mundo vai Obrigado, meu Deus Um abraço Um abraço pra todos os seus fãs, viu? E aí, buchão Cabelo arrebenta Olha, já vi muito show desse homem Esse homem no palco arrebenta Atenção empresários Pode contratar o que eu recomendo Esse é fera Agora me diga uma coisa O cantor que você se inspirou No começo da carreira Porque agora A onda agora é vaquejada, né? Só faltou um chapéu aqui Não, gente A minha história é muito engraçada A minha história Porque veja bem Eu sempre quis ser cantor Desde que eu nasci E lá em casa ninguém entende isso, né? Porque ninguém é cantor Ninguém é músico Aí a minha mãe falou assim Menino, como é que você quer ser cantor Se ninguém quer cantor Todo mundo tá estudando E não sei o que E aí eu saí logo do colégio, né? Então é o seguinte Veja bem Quando eu comecei a cantar Eu comecei a cantar em 2004 2004 Eu comecei a cantar Quem tava estourado na época Era a saia rodada O avião estava chegando, né? Só que o S Safadão Já tava com a carreira, já, entendeu? Muita gente não sabe Mas o Safadão já tava lá em 2004 Lá no Rio Grande do Norte Tava estourado Muitos anos já Então o cara que eu Me espelho Desde o meu começo de carreira Só tem um Que eu sou fã E me espelho É o Wesley Safadão Um beijo, Wesley Safadão Também adoro Adoro o Wesley Safadão Eu quero aproveitar a audiência aqui Do programa dessa menina aqui De vocês aqui Que é maravilhoso Eu adoro vir aqui O único programa que eu gosto de vir Que eu me sinto à vontade Obrigada, meu amigo É pra Sarah Maravilha Obrigada Fica à vontade mesmo Fica à vontade Porque você tem muito talento E pra mim sempre é uma honra Pra nós sempre é uma honra Receber um talento como você E que Deus abençoe Ilumine mais ainda a sua carreira E essa composição é de quem? Então é o seguinte Já falando assim O seguinte Eu tô com Agora eu tô com Compositor pesado Faz música pra todos os cantores Famosos Entendeu? Todos os cantores famosos Soltenor de forró Oxão de avião Então é o seguinte O único cantor Que canta a música dele Que não é famoso Sou eu Porque o cara é meu amigo particular Que já me conheceu em outras bandas Meu compositor Adeilso Costa E Adeilto Costa São dois irmãos Dois caras Ele já mandou pra mim Mais uma música Porque essa música Vaqueiro Estourado Eu acho que eu conheço eles A música tá um sucesso Na internet Agradecer a todo mundo Que está Como é que é? Canta aí Canta aí Eu sou vaqueiro estourado Eu sou diferenciado Eu derrubo bem na pachia As novinhas logo grita Que vaqueiro estourado Que vaqueiro estourado Eita Vaqueiro bom demais E você trouxe até fãs ali Com a camiseta É Um dos meus empresários Que são dois Mas eles fazem parte Do fã clube Vai Cabelo Gente Você não tem noção Aproveitar a audiência Aqui do programa Da Sara Rodrigues Esse portal de sucesso Você não tem noção Como é que tá Depois que esse povo Entrou comigo Depois que o povo Me ajudou Como eu sempre digo Max Fernandes Não tem fã Tem torcida Obrigado Parabéns E com esse sucesso todo Só pode ser da onde? Rio Grande do Norte Eu tô morando Eu tô morando em Santo André Aproveitando esse eixo Mandar um abraço Pra todo mundo de Santo André Meus patrocinadores Posso falar meus patrocinadores? Claro Se eu não falar Dos meus patrocinadores Eu vou poder Depois só falar mais Vou arrancar meu cabelo Priscila Modas A loja que me veste Tá chegando Natal Ano novo Priscila Modas Tô com a camisa de lá Bota de lá Tudo de lado Os pés e a cabeça É Priscila Modas Lava rápido Lava rápido Paz de Lima Lava rápido Nova Conquista Meu amigo Bruno Falta gente demais Bichão E agora? Salão Belezoc Mercado Bom sucesso Falta muita gente aí Vou falar Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Que bom Muito bom E o coração Como é que está o coração? Como é que está o coração desse homem? A mulherada está na internet agora Como assim? O coração? Como assim? Se está apaixonado Como é que está? Rapaz Agora pegou Está ocupado Agora pegou Disponível.com.br Não gente Graças a Deus Graças a Deus Eu estou solteiro Entendeu? Só que é assim Solteiro Mas sozinho nunca Mas veja bem Se aparecer aquela pessoa bacana Não precisa ser Bonita Linda Sei lá Tem que ser uma pessoa bacana A pessoa cabeludo vai lá E dá um trato legal Eita diagem Aí sim cabeludo Aí sim Está certo Manda um abraço especial também aqui Posso? Pode Com certeza Manda um abraço especial Meu amigo particular Vanzinho Jayene Edvan Annalice Abraço especial A todos meus amigos particulares Obrigado Fundo do meu coração Olha Eu quero que você volte No final do programa Para cantar de novo Essa música Que nós adoramos Já acabou Andréia? Já? Ah Que pena Cadê? Todo mundo falando Ah Acabou o programa Portal de Sucesso Gente Então vamos cantar de novo Sua música E vamos acabar Lucas Marques Vem aqui Vem aqui Todos 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 Vem aqui Pode vir todos Pode vir todo mundo aqui atrás Todo mundo aqui atrás Muito obrigada aos balharinos Muito obrigada Tati Muito obrigada ao Bubba Muito obrigada A minha amiga linda Maravilhosa Niki É um sucesso Essa menina Lucas Marques Meu amigo Irã Tentação Bubas Bar Lá no Jardim Brasil Aqui ó Recomendado E também um beijo Um beijo para quem Que você quer mandar beijo? Vou mandar beijo Para a Vânia Show E a banda Adrenalina Mil Que eu amo de paixão Beijo Adrenalina Mil Um abraço Parabéns Aninha De São João Del Rey Fazendo aniversário Estou com saudade de vocês Um abraço Todos os telespectadores Aqui do programa Portal do Sucesso Muito obrigada Deus abençoe a todos Muito obrigada Obrigada a Deus Por mais esse programa Obrigada a TV Sinec www.tvsinec.com.br E fiquem agora Com a música dele Max Fernandes O forrozão do cabeludo Joga o cabelo Cabeludo Portal do Sucesso Volta a semana que vem Tchau gente Valeu Tchau Tchau Eu sou vaqueiro estourado Eu sou desvarenciado Eu derrubo banho Apastear Não vinha logo Grita Vaqueiro estourado Uhul Su-su-su-su-su Sessão Marcelo É o cabeludo É o cabeludo Meu forro de mim Malvivo Arrebenta, Nick E bruto a Cate Minha inscrição Já tá tudo programado Chega o fim da semana Eu vou É derrubar O revoque já tá pronto Cavalo preparado Sou vaqueiro De verendo Vanqueiro Arrojado Bebo whisky Doze anos Cheio e Red Bull A chofinha logo Virando Sou da prajeira Uhul Eu sou vaqueiro Estourado Eu sou desvarenciado Eu derrubo Boiga pastilha Não vinha logo Grita que vaqueiro Estourado Eu sou vaqueiro Estourado Eu sou desvarenciado Erro Eu derrubo O banho da Obrigado Eu derrubo O banho da Brita que vaqueiro Estourado Arrojado É caracelo Deus compôs de todos Moral do Rio Grande do Norte Quando enganei Eu sou Obrigado pelo presente Meu turismo É nós É nós Eu já fiz minha inscrição Já tá tudo programado Chega o fim de semana Erro É derrubagado O rei bom que já tá pronto Cavalo preparado Sou vaqueiro Obrigado a todos Obrigado a todos Que me apoiou pelo sucesso Obrigado a Ramon Almi Valeu Eu sou vaqueiro Estourado Eu sou diferenciado Eu derrubo O banho da Paxias Não vinha logo Grita que vaqueiro Estourado Eu sou vaqueiro Estourado Eu sou diferenciado Eu derrubo O banho da Paxias Não vinha logo Grita que vaqueiro Estourado Eu sou vaqueiro Estourado Eu sou diferenciado Eu derrubo O banho da Paxias Não vinha logo Grita que vaqueiro Estourado Eu sou vaqueiro Estourado Eu sou diferenciado Eu derrubo O tecladista Segura cabeludo Joga o cabelo Cabeludo mais estourado do Brasil Valeu galera, tchau, fiquem com Deus Até a próxima terça